Destaque, destaque, destaque. O Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente, amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia. Só alegria, Madureira, tranquilo, hoje você contou quatro piadas, né, Madureira? Qual foi a piada mesmo? Você contou quatro, agora eu quero saber qual foi a piada do dia. A advogada foi a piada. Foi a piada mesmo? Eu não sei, meu Sérgio, eu não sei. Ele fica enganando a gente, ele fica enganando com essa história que foi uma, foi a outra e tal. Madureira, hoje tem, Madureira, hoje tem sessão final da atual sessão legislativa na Câmara Municipal. Hoje é sessão imobiliária, vamos votar de autorização de imóvel. Tem sessão na Assembleia Legislativa, tem sessão na Câmara dos Deputados, tudo encerrando o ano legislativo de 2017. Para começar com sangue novo, a sessão, a última sessão legislativa da atual legislatura, tudo com transmissão ao vivo da via morena ponto com a partir das nove horas da manhã. Agenda do prefeito Marquinho Estrado daqui a pouco aqui na via morena e às oito e meia da manhã, inauguração da construção e ampliação da central de atendimento ao cidadão. Ali em frente a, já funciona lá, quer dizer, ampliou, aumentou aqui a parte da frente que em frente a o hospital Cândido, a maternidade Cândido Mariário, que foi construída na administração do Nelsinho e tem esse trecho aí que vai ser inaugurado hoje, que é a complementação da obra inicial. Começa hoje, o prefeito vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho no programa, a guerra total aos buracos, o compromisso é acabar, fechar todos os buracos de Campo Grande. Não sei quantos são, mas passam dos duzentos mil buracos, uma batalha que vai exigir investimento de trinta e quatro milhões de reais e que vai envolver quatro empresas, quatro empreiteiras que vão trabalhar lá. Agora, tem que tapar os buracos e continuar a manutenção, porque se tapa o buraco e não mantém, aí os buracos terminam voltando, porque os buracos são insistentes. Outra coisa, o prefeito tem reclamado aqui com muita razão da questão burocrática, a burocracia que tem impedido, né, que medidas que poderiam ser tomadas numa determinada época terminam sendo transferidas, né, proteladas. A sugestão que eu dei aqui desde o início da administração do do Bernal é de uma consertação entre Prefeitura Municipal, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e Câmara Municipal, pra pessoa trabalhar mais ou menos em conjunto, né, pra pra evitar decisões isoladas, precipitadas e que terminam prejudicando a, a, prejudicando a a ação do, do município, principalmente a ação do município. Vou citar um exemplo aqui que, sem querer fazer crítica a nenhum dos órgãos, mas o problema da paralisação das obras de pavimentação do Nova Lima, de outros bairros de Campo Grande, de integrantes do PAC Pavimentação. Dinheiro liberado com sacrifício medônio, dinheiro que foi, é, alocado ainda na administração do Nelsinho Trade, passou a administração do Olarte, do Bernal e uma luta danada pra esse dinheiro chegar e o Marquinhos conseguiu trazer a grana, com contrapartida de um, é, numa inédita, um inédito convênio com a, com o governo do Estado. Começa a obra e a obra para. A obra para porque o Tribunal de Contas entendeu que Águas Guariroba, uma questão, um problema contratual e tal, e parou a obra. Uma questão meramente burocrática. A obra tá parada, não se sabe quando a obra vai recomeçar. Um enorme prejuízo para o município, para a população, para as populações periféricas e o risco da Prefeitura perder esse financiamento. Então tá na hora, né, de prefeito, Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara Municipal, me parece que tá, já tá, é, ajustada nesse processo, sentar todo mundo e discutir uma fórmula de reduzir esse processo burocrático que prejudica demais a cidade de Campo Grande. É preciso agir de uma forma politicamente correta para que a população não seja prejudicada, para que Campo Grande não sofra o prejuízo de ter que devolver dinheiro sem aplicar. É um absurdo o que tem acontecido em Campo Grande e não é coisa dessa administração. As administrações passadas também sofreram muito com essa falta de sintonia dos órgãos, chamados órgãos fiscalizadores. Então tá na hora de sentar todo mundo e fazer uma consertação, um conserto, uma sintonia, uma articulação para acabar definitivamente ou para reduzir a burocracia e seus efeitos deletérios, seus efeitos danosos para o crescimento de Campo Grande. Mas vamos ouvir daqui a pouco o prefeito, ele vai falar mais sobre esse assunto. Finalmente, aprovada pela Assembleia Legislativa, a Lei Harfushi. Eu concordo com a Lei Harfushi. A princípio eu tinha uma certa resistência, mas conversei muito com professores, com coordenadores pedagógicos, com diretores adjuntos de escolas municipais e me convenci de que a Lei Harfushi realmente contribui para a democratização do ensino, sobretudo para a valorização da autoridade do professor e do diretor da escola. Há um equilíbrio de convivência entre alunos, professores e tal. É uma lei útil e que, é claro, teve uma ampla discussão porque meteram religião no meio, meteram político no meio e terminou prejudicando o andamento normal, a tramitação normal do projeto na Assembleia Legislativa. Hoje, a Lei Harfushi, com a sanção do governador Reinaldo Azambuja, vai valer para o Estado inteiro e vai resgatar a autoridade do professor, principalmente do professor e do diretor do colégio. Agora, a tal de lei da escola sem partido, quem defende a lei, para mim, quem defende a Lei Harfushi, defende a escola sem partido, é um tremendo demagogo. Porque essa lei da escola sem partido não tem nada a ver com essa Lei Harfushi. Ela é o inverso da Lei Harfushi, porque a Lei Harfushi dá com a mão direita e a Lei de Escola sem Partido tira com a mão esquerda. Quer dizer, a Lei Harfushi resgata a autoridade do professor e a Lei da Escola sem Partido retira a autoridade do aluno, aliás, do professor, do diretor e, principalmente, do professor. À medida que impõe tabuletas, que impõe medir o que o professor tem que fazer, agora mesmo, o ridículo dessa ação do vereador aí, que fez uma sessão na Câmara Municipal para ler livro, ver se tinha mulher pelada no livro, ver se tinha, foi-se martelo no livro para poder recomendar a Prefeitura. Não encontrou nada, que é um absurdo, que é perder tempo. Quando o tempo do vereador, que é remunerado por nós, contribuintes, poderia ser bem melhor aproveitado em benefício da comunidade, ficar com essas bobagens ideológicas aí na cabeça. E, agora, para mim, quem é a favor da Lei Harfushi não pode ser a favor da Escola sem Partido. Não tem nada a ver. Para mim, é pura demagogia ideológica essa história de ser a favor de um e a favor da outra. Quem é a favor de um tem que ser contra a outra, não tem como. Até porque, essa Escola sem Partido tira a autoridade que a Lei Harfushi dá aos professores. Vai ser votado hoje o relatório da CPI do táxi. Eu falei ontem aqui, que ia terminar em pizza, sem desmerecer naturalmente, o trabalho que foi feito pelos vereadores. É claro, os vereadores fizeram um grande trabalho. E, pela primeira vez, os vereadores de Campo Grande tiveram coragem de encarar esse problema do táxi em Campo Grande. Porque, até hoje, em quase 100 anos que existe táxi em Campo Grande, é a primeira vez que os vereadores encaram. Porque os outros todos amarelaram. Os outros todos criticavam e tal, mas não tiveram coragem de encarar o problema como essa Câmara atual fez. O que eu falei aqui de que termina em pizza, por quê? Tudo que foi feito até agora com os táxis em Campo Grande, foi feito porque não tem uma lei. A lei aqui, não existia uma lei, uma lei consolidada, e não existe até hoje ainda, uma lei consolidada para regular o serviço de táxi em Campo Grande. É uma lei, aí vem outra lei, revoga aquela. O prefeito Mildio Coelho fez um decreto regulamentando o táxi em Campo Grande baseado em lei nenhuma. Coisa que você não pode fazer. Decreto tem que ser para regulamentar uma lei. Foi feito tudo mesmo. Quer dizer, então a coisa foi feita a reboque, né? Teve tempo aqui em Campo Grande que os alvarazes de táxi eram fornecidos pelo sindicato dos taxistas. Outro absurdo. Todos esses absurdos que tem, que foram descobertos agora na CPI, todos eles foram feitos de acordo com uma lei que não existia. Quer dizer, essa coisa de táxi em Campo Grande foi um território sem lei. Foram os privilégios que foram criados e que a empresa de táxi, né? Coisa que só existe aqui em Campo Grande, que o táxi é um serviço até social, mas foi criado, é baseado por então. A minha, a base que eu tive para concluir, vai terminar em pizza, exatamente porque ninguém vai ser punido. O que tem que ser feito agora e que essa CPI deve indicar o caminho é se criar uma regulamentação definitiva para o sistema de táxi em Campo Grande. Falei e tá falado!